é B tá de novo o bom que esse é A, sei lá B é A, é B, é B tem dois aqui demais só dois, pode ser que esteja aí oh oh my god oh my oh my god Jesus oh 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 my oh my god no Jesus oh my god Jesus oh my god no sheesh limão, limão sheesh